A Ferrovia Transnordestina vai contar com mais 150 quilômetros de extensão no Ceará. As obras foram autorizadas hoje entre os municípios de Missão Velha e Acopiara. O novo trecho contará ao todo com mais de 2 mil trabalhadores. O investimento total é de 7 bilhões e meio de reais. E a previsão de entrega da obra para 2016. A Ferrovia Transnordestina está com 43% de obras concluídas e em execução e 490 quilômetros de trilhos instalados, de um total de 1.753 quilômetros previstos. Além do Ceará, a Transnordestina passará também por Pernambuco e Piauí, interligando esses estados aos portos de Suape, em Pernambuco, e Pecém, no Ceará. O que vai facilitar o escoamento de produção de grãos ali naquela região.